Esse é mais um vídeo sobre Israel e Palestina! Senhoras e senhores, bem-vindo de volta! No meu último vídeo sobre esse tema, a gente falou brevemente sobre a criação de Israel e, consequentemente, do Hamas. Isso, claro, até o Tecoteca ficar bem bravo, bloquear o vídeo, liberá-lo e depois bloqueá-lo novamente. E que fique claro que esse vídeo não tem intenção de promover antissemitismo. Inclusive, nós vamos criticar o antissemitismo nesse vídeo. O problema nunca foi e nunca será a religião em si. Então calma, amiguinho. Assiste o vídeo primeiro, depois comenta. Calma, tá bom? Calma, calma. Eu disse calma! Seu palestino maldito! Seu terra serra toda arrasada! É isso que acontece quando você apoia o Hamas! Mas eu não apoio o Hamas! Não? Não! Tem certeza? Sim! Você é palestino? Sim! Então você é árabe? Sim! Muçulmano? Sim! E não apoia o Hamas? Não! Eu não queria ter que trazer o Capitão Óbvio pra falar justamente isso pra vocês. O Hamas não representa a Palestina! O Hamas é um grupo político separado do Estado Palestino. Também tem outro grupo chamado Fatah. Esse sim é o atual representante da Palestina. Já até participou de acordos de paz com Israel. O atual presidente da Palestina, Mahmoud Abbas, também é do Fatah. E adivinha só, o Fatah é rival do Hamas. Então apontar pra qualquer civil de Gaza e chamar de terrorista tá erradíssimo. Tem sim que condenar o Hamas. Mas tem que condenar o Hamas, mas tem que condenar Israel também. Inclusive a gente tem que condenar outro personagem que não tá na história, mas que já vem a seguir aí. Assalamualaikum! Shalom Adonai! É o seguinte, prestem atenção vocês dois! Tanto vocês árabes e judeus irão lutar com nós britânicos contra o Império Otomano, entenderam? Sim, senhor! Em causa de vitória, vocês terão partilha das regiões otomanas. Em especial, dividiremos a Palestina, ok? Olha que coisa bonita, tu sabia dessa, Zé Mané? Árabes e judeus lutaram juntos contra o Império Otomano na Primeira Guerra Mundial, ao lado dos britânicos. E olha só, eles venceram, eles amassaram o Império Otomano. Tudo isso com a linda promessa de repartir as terras da Palestina para ambos os povos. Mas adivinha? E teria dado certo se não fosse os britânicos, que literalmente traíram suas promessas com os árabes e só meteram o famoso... Foda-se! E uma das razões foi exatamente isso aqui. Hey, Lord Balfour! Gostaríamos de agradecer pela sua declaração de Balfour para o Estado Sionista! Esperamos que no futuro possamos criar um Estado só nosso! Ah, whatever. Quanto mais cedo de saírem daqui, melhor! O quê? Ah, que, que, o quê? Vocês não estão apoiando a criação de um Estado Sionista só para sairmos de Europa, não é? Psh, no, no, no! No, no, nós apenas queremos o máximo de conforto para vocês! Nós adoramos os judeus! Ah, então fechado! Toca aqui, amigo! A criação de Israel foi apoiada por antissemitas que queriam se livrar dos judeus da Europa. Isso é criticado até hoje por historiadores e entidades judaicas. Então, se quiser atacar os antissemitas, tá má que convidado para criticar os antigos europeus! No resumo da história, dá para ser palestino ou só apoiar a Palestina e condenar o Hamas. E também dá para ser judeu e condenar Israel. Uma coisa não anula a outra não, firmeza? E por hoje é só isso. Talvez na próxima a gente fale mais sobre o Fadar ou sobre o que é sionismo. Sei lá, cara, sem se decide aí. Eu tô é cansado dessa birosca, cara. Se gostou bem, se não gostou, vai se fuder! Eu, hein? Fui! Fui! Legenda Adriana Zanotto